emissoras do rádio. Cristal, muito bom dia pra você, sete e cinquenta e quatro, olha a hora certa aí gente, tá na hora da mensagem do dia, nossa reflexão, mensagem motivacional pra você, tá? De repente, com algumas dificuldades, não está enxergando direito o quanto você pode crescer na vida. Um camponês criou um filhote de águia junto com suas galinhas, tratando-a como se fosse uma galinha, né? Da mesma maneira que tratava as galinhas, de modo que ela pensasse que também era uma galinha. Dava a mesma comida jogada no chão, a mesma água num bebedouro rente ao solo e fazendo aciscar para complementar a alimentação como se fosse uma galinha. E a águia passou a se portar como se galinha fosse. Certo dia, passou por sua casa um naturalista que vendo a águia ciscando no chão, foi falar com o camponês, isto não é uma galinha, é uma águia. O camponês retrucou, agora ela não é mais águia, agora ela é uma galinha. O naturalista disse, não, uma águia é sempre uma águia. Vamos ver uma coisa. Pegou a águia e levou então pra cima da casa do camponês, elevou-as nos braços e disse, voa, você é uma águia, assuma a sua natureza. Mas a águia não voou. E o camponês disse, eu não falei que ela agora é uma galinha. O naturalista disse, bom, amanhã nós veremos. No dia seguinte, logo de manhã, eles subiram até o alto de uma montanha. O naturalista levantou a águia e disse, águia, veja este horizonte, veja o sol lá em cima e os campos verdes lá embaixo, veja, todas estas nuvens podem ser suas. de repente, para sua natureza, faça o seguinte, desperte, voe, voe como águia que és, desperte. A águia começou a ver tudo aquilo e foi ficando maravilhada com a beleza das coisas que nunca tinha visto. Ela ficou um pouco confusa no início, sem entender o porquê tinha ficado tanto tempo alienada. Então, ela sentiu seu sangue de águia correr pelas veias, perfilou devagar suas asas e partiu num voo lindo, até que desapareceu no horizonte azul. Voe, voe cada vez mais alto. Minha amiga, você que tá me ouvindo agora, amigo, não se contente com os grãos que lhe jogam pra ciscar. Saiba que nós somos águias. Como elas, não temo a que agir como galinhas. A gente tem mundo muita coisa pra conquistar. Portanto, solte-se e voe, busque o horizonte. E olha, quando você passar por momentos difíceis na sua vida, quando você se perguntar onde estará Deus, lembre-se que, durante uma prova, o professor está em silêncio. Sete e cinquenta e oito, bom dia.